Tudo na tecnologia é uma grande oportunidade, você entender que aquilo ali é para desbravadores mesmo, é para aqueles que querem, aqueles que têm o grande sonho da vida, passar por aquela fase. O que era mais importante? Inteligência ou conhecimento. A inteligência a gente não adquire, ou você nasce com ela, ou você desenvolve ela desde a primeira infância, mas passou daquele passo, você não fica inteligente com 18, 19, 20, 30 anos. Mas o conhecimento, ele às vezes te dá uma impressão de inteligência tão importante que as pessoas falam pô, como aquele cara é inteligente? Só que não, ele tem conhecimento. Então eu me preocupei muito mais em adquirir saber muito ou saber pouco sobre muitas coisas do que saber muito sobre uma única coisa. E isso começou a me diferenciar. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube, canal aqui da Board Academy, assim como também pelo nosso Spotify. Se é a sua primeira vez conosco, muito obrigado pela sua presença. Te convido a fazer a sua inscrição no nosso canal e ativar o sininho, para que você seja notificado sobre próximos episódios, outros conteúdos aqui dos nossos canais da Board Academy. Especificamente no nosso podcast Os Conselheiros, nós trazemos semanalmente um entrevistado, uma entrevistada, que pode ser um empresário, uma executiva, um conselheiro, enfim, alguma pessoa que tem grande experiência no mercado para compartilhar conosco um pouco da sua trajetória de vida, trajetória profissional, erros e acertos. E assim, levar pílulas de sabedoria e conteúdo para todos os nossos telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela sua audiência. Hoje, no nosso podcast, eu tenho o prazer de entrevistar, ou melhor, bater um papo, conhecer um pouco mais da história dele, Paulo Cardoso. Paulo Cardoso é conselheiro de empresas e especializado na área de tecnologia. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e por que o conselho? Como ele ajuda as empresas hoje? E quem sabe ele também pode ajudar você, a sua empresa e na sua carreira. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Que honra, que prazer estar aqui. E que prazer também poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória com outros futuros conselheiros e com clientes, com potenciais parceiros da Board Academy. É uma honra estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que já conheço um pouco dessa história, afinal de contas você participou como um dos coautores do nosso livro, então eu tive o privilégio ali de ser, se não o primeiro do lado de cá, acredito que esposa, familiares ali possam ter lido antes do que eu, mas aqui do lado da Board Academy foi provavelmente o primeiro que leu um pouco da sua história e hoje a gente vai compartilhar um pouco dela aqui pra mais ou menos umas 150 mil pessoas aí, tá? Então, cuidado pra não falar. Quanto, diretor? 160? 160. Uau. 160 mil pessoas que nos acompanham aí pelo YouTube ou pelo Spotify. Muito obrigado novamente pela sua presença conosco. E, Paulo, eu acredito que você já deva ter acompanhado outros episódios aqui do nosso podcast, né? Sinta-se em casa realmente, você é um board member, um aluno aqui também formado pela casa, né? E já atuante como conselheiro, vai ter muita coisa pra compartilhar com o nosso público. Como você mesmo falou, tem conselheiros, mas tem empresários que querem entender um pouco mais do mundo dos conselhos, executivos que estão pensando em se tornar conselheiros. Então, acho que nesse bate-papo a gente vai poder ajudar um pouquinho de cada um deles de acordo com a necessidade do que eles vieram buscar aqui nos assistindo hoje nesse episódio. Com certeza. Para começar, eu queria saber um pouco sobre a sua origem. Antes de falar do que você está fazendo hoje, é bom a gente dar dois passos atrás e conhecer um pouco da sua trajetória, né? Então, assim, onde nasceu, aonde cresceu? Outro dia, uma pessoa falou assim, o que eles comem? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, lembra do Globo Repórter? O que eles comem? Como vivem? Não tinha aquela chamada, né? Como vivem? No Globo Repórter desta noite, uma tribo tal e não sei o que. Mas não vamos chegar nesse detalhe. Mas a gente quer saber da sua origem, decisão ali por formação, no que você se formou, começo de trajetória profissional, até chegar finalmente ao dia de hoje e aí bater um papo sobre essa carreira de conselheiro. Vamos lá, Marcelo. Primeiro, muito obrigado também pela oportunidade de ser coautor desse livro. Para mim foi uma realização pessoal que era um plano há muito tempo. Faltava um starter, um spark. E aí até despertou agora o meu próximo livro solo, né? Quero ser convidado para outros também, mas despertou esse spark. Muito obrigado pela orientação e pela honra de participar dessa obra. Agora, eu tenho um indicador e você vai fazer parte da minha estatística. Eu já coordenei 252 pessoas em projetos de livros. Das 252 pessoas, 41 pessoas escreveram na sequência um livro solo. Você vai ser a 42ª. Então, olha que legal. Pode contar com isso. Muito legal, parabéns. Porque realmente, a coautoria ali é o start. A pessoa fala assim, cara, eu tenho muita história para contar. Por que eu não tinha feito isso antes? E você sabe, Marcelo, que quando eu compartilhei essa obra com minha rede, na LinkedIn, a pergunta que mais apareceu lá, quando vem o seu livro solo? Então, é uma cobrança sua, é uma cobrança desse nosso mercado, dessa nossa rede. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande também da gente continuar compartilhando esse tipo de... Uma forma de deixar um legado. Uma forma de deixar um legado, mas de uma forma tradicional, de uma forma física. A gente não sabe que a forma digital toma dimensões muito grandes, mas a forma física, você pode presentear alguém com ela e eu acho que isso é um grande legado. Então, mais uma vez, obrigado. Respondendo a sua pergunta, qual a origem? Do capítulo que eu escrevi, o título que começa esse capítulo diz As nossas origens não definem os nossos destinos. Isso porque a minha história é, se fosse... De um improvável? De um improvável. Eu venho de um conceito que eu chamo de P3 ou PPP, que é preto, pobre e periférico. Então, venho de uma família de classe pobre, não posso falar que era uma classe média, meu pai era um operário, a minha mãe era uma empregada doméstica. Eu e mais cinco irmãos, vivendo na periferia de São Paulo, estudando numa escola pública, onde as probabilidades de tudo dar errado eram muito grandes. Todo o ambiente que me cercava... O ecossistema puxava para o lado errado. O lado errado, que nem nós sabíamos que era errado, era o lado que a gente conhecia. Por exemplo, eu não tenho amigo de infância, porque toda aquela minha infância e adolescência já não existe mais. Então, foi muito difícil entender aquele conceito, mas desde o princípio, a minha família já me chamava um cara diferenciado, porque eu gostava de estudar mais que os outros, eu comecei a ler, eu comecei a ler coisas que não estavam no currículo da escola, eu comecei a ler revistas, até que eu achei um dicionário, um lixo. Um lixo, um dicionário. E era um dicionário onde eu comecei a me interessar pelo significado das palavras. O que significa? Por que essa palavra significa isso? E virou um hábito, e virou um vício, e também virou uma diversão, um entretenimento para apagar aquela outra realidade que estava do meu lado. E isso me deu o hábito de leitura. Isso começou a me diferenciar na escola, na escola pública. E eu só sempre fui ruim em matemática. Isso eu sou até hoje. Confesso, a minha filha às vezes fala assim, nossa, estou mal em matemática. Filha, o papai também foi. Einstein também foi. Então, temos que superar algumas dificuldades com outras coisas. Mas eu sempre fui muito curioso. Eu sou um curioso de entender. Não conseguia ler um livro pela metade. Eu devorava aquele livro, devorava aquelas histórias, desde o começo. E eu acho que esse interesse me despertou uma coisa que a minha professora de matemática um dia falou para mim, olha, esse bloqueio está na sua cabeça. Você não é uma boa de matemática. Mas você é bom de outra coisa. Você é bom de lembrar das coisas. E eu me convenci de uma coisa. Que eu tinha que decidir ou era o que era mais importante, inteligência ou conhecimento. A inteligência a gente não adquire. Ou você nasce com ela, ou você desenvolve ela desde a primeira infância, mas passou daquele passo, você não fica inteligente com 18, 19, 20, 30 anos. Mas o conhecimento, ele às vezes te dá uma impressão de inteligência tão importante que as pessoas falam pô, como aquele cara é inteligente? Só que não, ele tem conhecimento. Então, eu me preocupei muito mais em adquirir saber muito ou saber pouco sobre muitas coisas do que saber muito sobre uma única coisa. E isso começou a me diferenciar. Mas, voltando para a minha origem, olhei para o meu lado, cheguei na minha adolescência. De São Paulo. De São Paulo. Periferia de São Paulo. Olhei para o meu lado, cadê os meus amigos de infância, cadê os meus amigos de adolescência? Nenhuma. E eu fui para uma orientação, uma professora que faria a ordinação do SENAC. E ela me disse, olha, você tem duas escolhas onde os seus amigos estão indo. Todos eles querem ser torneiros mecânicos. Uma profissão no auge naquela época. Uma profissão no auge naquela época, das metalúrgicas. Então, era o que a região da Marginal Pinheiros aqui era a região das grandes indústrias. Se você for torneiro mecânico, você vai ser muito bem sucedido. Mas você também pode, você é um conhecedor, você é um leitor, você pode buscar outras coisas. E eu fui para casa com aquela missão, o que eu vou ser? Eu sempre tive uma... Eu li um livro de Saint-Exupéry e ele era aviador. E esse livro me inspirou a uma paixão por aviação. E eu precisava arrumar um emprego, eu precisava trabalhar naquela época. E andando, procurando emprego pelo centro de São Paulo, eu achei um folhetinho de uma escola preparatória para uma escola militar. Eu falei, será que não é esse o caminho? Será que eu não posso ir por aqui? Mas tinha um longo trajeto. Essa escola preparatória tinha um tempo para se estudar. Você tinha que competir com muitos outros alunos muito melhor preparados que eu. e a minha mãe me disse, olha, vai levar um tempo isso. Nesse período você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. E como você se diferencia? Você quer trabalhar onde? Eu não quero trabalhar em uma fábrica, eu quero trabalhar no escritório. Eu trabalho em uma firma. Eu falava assim, eu queria ir para uma firma. E fui procurar emprego nas firmas, como auxiliar de escritório, porque esse curso do Senac era semiprofissionalizante, mas dava auxiliar administrativo, em um escritório, alguma coisa assim. E a pergunta que se faziam é, você sabe datilografia? Então a datilografia naquela época era tão importante quanto é hoje o pacote office, quanto é hoje você saber operar uma máquina, um computador. E eu falei assim, não, não sei datilografia. E todas as vezes que eu voltava era essa pergunta que era feita. E a minha mãe falou assim, olha, meus pais, eu vou te ajudar. Então vai fazer um curso de datilografia. E eu fui fazer um curso de datilografia. Ali também o diferencial era a quantidade de toques por minuto, mas a capacidade de você conseguir ler o texto, entender o texto e datilografar o texto. Então você tinha que ler, memorizar e datilografar. Não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se você não olhasse para o teclado. Então hoje foi uma habilidade que eu adquiri. E eu passei muito bem no curso de datilografia, com 278 toques por minuto, que eram os rates mais altos da escola de datilografia. Mas também a capacidade de conseguir ler uma página inteira, memorizar grandes parágrafos, de datilografá-los rapidamente, isso me deu uma habilidade. E aí eu consegui um primeiro emprego, como auxiliar de escritório, como office boy. E isso me deu uma sensação, cheguei no primeiro passo que eu queria. Eu saí daquela realidade que eu vivia e fui para outra realidade. Mas eu tinha que voltar para aquela realidade todo dia. E ser diferenciado num ambiente onde todo mundo é igual... Você chegava do trabalho e tinha um monte de gente sem fazer nada lá, jogando bola, no meio da esquina do boteco. e coisas piores, né? E eu falei assim, o ambiente aqui, ele não é só perigoso, né? Para quem é diferente, mas ele também é hostil. Então, eu sempre fui chamado de nerd. Naquela época eu não tinha nerd, né? Mas era uma outra sigla CDF. CDF. O horário não permite a gente falar aqui. Mas isso era uma coisa que eu falei assim, então, eu preciso me diferenciar. E eu fui fazer, na verdade, esse curso de preparatório para a escola militar. E aí me tirou desse ambiente. Isso realmente me colocou com outras características, outras pessoas com outras características, com outros objetivos, muito parecido com os meus, dentro da escola militar. e me deu uma base de estrutura, de hierarquia. Então, você passou. Eu passei, eu passei. E a base de estrutura, a base de hierarquia, a base de respeito, a base de horário, a base de compromisso, né? Mas, principalmente, a base de companheirismo, de você trabalhar em equipe, né? Não tem nada mais simbólico de trabalhar em equipe do que o trabalho que é feito nas Forças Armadas, né? E resolvi fazer o curso de oficial aviador, né? Que era o meu sonho. A sua primeira entrada foi no curso no ensino médio, naquele equivalente do colégio? Foi no ensino médio, isso. Isso, a escola preparatória de cadeia situar. Tá. Que fica em Barbacena. Barbacena. Você mudou para lá. É. E isso me tirou do ambiente, né? E, obviamente, eu falei assim, daqui para frente, essa segunda fase já foi. Vamos para a terceira. Só que a terceira não aconteceu, porque eu tive meio grau de miopia. E, no exame médico, do curso preparatório do profissional aviador, eu falei assim, olha, aviador, você não pode ser. Você vai ter que ser ou em tendência ou em infantaria, né? A em tendência era o quê? Nada mais do que a administração. E eu fui para essa área de em tendência, mas com o olhar na tecnologia naquela época, que era telecomunicações. E daí veio o meu viés de telecomunicação, de tecnologia, desde aquela época, né? Obviamente, como o meu sonho da aviação, eu chamo de meu sonho de Ícaro, né? Meu voo de Ícaro, né? Ele acabou acontecendo ali. Eu entendi que a tecnologia era um motor, né? Que iria, naquela época, me diferenciar também de muita gente. Começando pela datilografia. Porque a datilografia, ela saiu da máquina mecânica para a máquina elétrica, né? Antes dos computadores. E eu me destacava nessa área, gostava de tecnologia. E foi daí que foi o primeiro passo, né? Para essa área de tecnologia. Fui trabalhar numa outra empresa, né? Várias empresas antes de entrar na minha primeira empresa de tecnologia. Mas você deixou a carreira militar? Sim, deixei. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo era aviação. Era aviação de ser piloto, de pilotar. Como aquilo não se realizou, né? Eu fui para a área de marketing. Falei assim, porque eu já estava mais ou menos na idade de fazer a universidade, né? De marketing. Uma universidade, curso de universitário. E eu falei assim, olha, eu vou para essa área administrativa, que é essa área de marketing, que é uma área criativa. Que eu gostava também de fazer. E eu saí, obviamente, saí desse... Saí satisfeito, de certa forma, por ter cumprido essa trajetória. Mas também, quando eu olhava para o intendente e para o oficial de infantaria, não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? Então, eu vou fazer algo bem revolucionário. Vou dar um 360 e fazer algo que seja divertido. E abrir mão de uma estabilidade. Nessa altura do campeonato, você já estava entrando em estabilidade. Sim, sim, sim. Abrir mão de estabilidade. Que, na verdade, naquela época, era a grande vontade de todo mundo. Mas eu sempre fui inquieto. E a estabilidade, para mim, na verdade, soava, como ao longo da minha carreira, a estabilidade soava como uma... Uma... Uma algema. Uma algema. Como você ficar estagnado, como uma estagnação. sempre fui inquieto. E essa inquietude ajudou a descobrir coisas. Lembra? Eu sou curioso. Queria conhecer coisas novas, buscar coisas novas, pessoas novas. E nessa área de marketing, tinha um componente que era tão importante nessa fase quanto foi na minha fase inicial da datilografia. Que era o inglês. Eu não tinha feito inglês. Tinha feito inglês da escola pública. Aquele... Como chama? Web to be. Web to be. E nas minhas andanças por aí tinha uma escola de inglês. Eu vou falar o nome aqui para não fazer o merchan, mas me ajudou muito. Ela distribuiu uns folhetos na Avenida Paulista com as letras das músicas e as traduções das músicas em inglês. E toda semana tinha um folheto desse novo. E eu comecei a estudar inglês lendo esses folhetos e lendo essas letras de música. Então, ser um autodidata para mim já era normal. Porque lembra que eu li um dicionário quando eu era pré-adolescente. Eu falei assim, bom, preciso pegar um dicionário de inglês para entender também. Então, a língua para mim do inglês foi autodidata. Aquela barreira, eu entendi também que ninguém fala inglês perfeito. Como ninguém fala português perfeito. Isso é a maior barreira para as pessoas que querem se comunicar no outro idioma. Querem fazer perfeito. Sendo que nem no nosso a gente faz perfeito. O importante é se comunicar. Se comunicar. E você também entender que o seu interlocutor ele entende o seu esforço. E ele releva. Como nós relevamos. Hoje eu trato com o pessoal do Taiwan, da China. Eu vejo como eles se esforçam para tentar falar português e a gente incentiva, a gente gosta disso. Então, não era uma barreira só mental para algumas pessoas ou uma vergonha de falar errado a pessoa. E eu fui me especializando nisso. Estudando o dicionário de inglês, comecei a ver filmes e livros e fui entrando nessa área de entender um pouco mais também de tecnologia. Entrei numa primeira tecnologia de software. Que naquela época o software, desenvolvedores de software eram todos nos Estados Unidos. Não existia software aqui no Brasil. Tenho a honra de ter visto o nascimento do Windows. Então, da primeira, que ainda era telas em... O pessoal vai colocar no chat aqui. O cara da idade da pedra é quase isso. É um pouquinho depois. Pois é, 83. E a gente tem que parar para pensar que ter o privilégio de ver essas tecnologias terem se desenvolvido e a gente crescer junto com elas é para poucas pessoas. E não ter medo. Eu cheguei no computador, você vai operar um Windows. E aí é intuitivo. Então, isso foi sempre uma forma de ser autodidata. Eu trabalhava nessa empresa, chamada Tucson Software. Fica aqui o meu agradecimento ao Claudio Lavaca, que me deu essa grande oportunidade da minha vida. Claudio Lavaca. Não sei se esse sobrenome eu conheço uma outra pessoa ou ele mesmo, porque me parece um nome conhecido. É, tem o Claudio Lavaca e tem a irmã dele, que é a Luciana Lavaca, que hoje ela é uma grande conselheira de algumas empresas. Pode ser. Mas ele foi um pioneiro de desenvolvedor de software, concorrendo com empresas multinacionais. E foi aí que eu entrei no mundo da tecnologia de cabeça total. Sempre na área comercial, na área de marketing, desenvolvendo estratégias, desenvolvendo canais. E para você desenvolver canais e parceiros em tecnologia, a gente aprendeu, eu aprendi naquela época, que você tinha que ser um evangelizador. Porque existia uma barreira, sempre existia uma barreira. E o cara fala assim, cara, como é que eu vou aprender isso? Lembrando, voltando aqui pela plenidade, nós tínhamos uma reserva de mercado, na época. O Brasil não podia importar produtos de tecnologia, não podia importar chip, não podia importar computador. Nós tínhamos uma barreira tecnológica aqui que nos impedia de crescer tecnologicamente. A gente só foi quebrar essa barreira, depois acho que foi no governo Collor. Sim, foi isso mesmo. Que isso acabou. Mas até então, você falar de tecnologia desenvolvedor, você era um pregador no deserto. E foi daí que começou também a minha necessidade de treinar esses canais, de capacitar esses profissionais, de mostrar como vender uma coisa que é um ether. O software é um ether. Porque como você vende algo que não é físico? Naquela época ainda tinha os disquetes, de 3,5, 5,4, que a gente vendia, mas era só o programa que eu estava ali. Mas não existia nada físico. Então foi também um desafio muito grande e criou essa minha habilidade de treinar pessoas, de capacitar pessoas, mas principalmente de inspirar pessoas. Porque daquela turma que assistiu os cursos, que assistiu o treinamento, poucos conseguiam realmente efetivar vendas, conseguiam tocar essa profissão à frente. E foi daí que eu comecei... Isso a gente está falando anos 90 já? Não, a gente está falando 90. Anos 90. É, porque foi quando o Collor abriu o mercado ali no meio de 90. Foi para os anos 90. E depois disso, eu fui para uma primeira empresa de distribuição, a Ingecom, que também fica aqui o meu agradecimento. Ingecom. Flávio Rossini, que foi o meu mestre. Hoje é um grande anjo investidor aí de grandes empresas. E a Ingecom, para mim, foi um... Sei lá. O que você fazia lá? Eu era um gerente de uma business unit de software. Tá. Então elas tinham várias business units de hardware, de telecom, de cabo. Mas eles importavam ou desenvolveram? Importavam. Importavam. Porque foi justamente na época que teve a abertura de mercado e as empresas começaram a importar. Certo. E como você importa software? Como você importa software naquela época? Então também, para mim, foi um desafio de conseguir... Físico e software. Físico e software. Porque você tinha que importar direitos autorais, direitos intelectuais. Eu importava nessa época para Informix. Informix. Eu importava todos os disquetes deles com software. Então, a distribuidora da Informix, acho que tinha uma distribuidora aqui no Brasil que era a CA. Isso. A CA, né? Computer Associates, uma coisa assim. E você sabe a dificuldade que era isso, né? E a dificuldade de você precificar um software, né? Então, essa unidade de software que eu trabalhava, nós vendíamos um software da Lotus que foi comprada pela IBM, posteriormente, chamava-se C-C-mail. Então, a gente vendia licenças de e-mail. A pessoa entrava numa companhia, ela tinha uma licença de e-mail e pagava-se por uma licença de e-mail. Pagava-se por browser. Então, a gente vendia browser. Para você ter ideia como que ao longo de toda essa trajetória, as experiências que a gente passou de vender, de suprir barreiras, de legislar, porque a gente não sabia como cobrar isso, como cobrar o imposto. Nem o governo sabia se era ISS, se era ICMS, se aquela mercadoria circulava. Então, a gente pagava um imposto pela licença de uso e pagava um outro imposto pela caixa física, pelo pacote. Você precisava ter alguma coisa ali para o fisco falar assim, isso aqui existe. Então, a IGACOM foi uma grande escola, aprendi muito ali, um dos outros incentivadores também. Quantos anos? Ah, eu fiquei lá uns oito anos, sete anos, por aí. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo mesmo. Era uma empresa de Santo André. Quando pintou a minha primeira oportunidade de trabalhar, e naquela época era assim, muitas empresas nacionais, muitos empreendedores, muitas revendas de software, chegando, e tinha uma empresa que era a referência em distribuição, que era a maior distribuidora do mundo, chamava-se Tech Data. Tech Data. E a Tech Data resolveu vir para o Brasil. E um amigo meu, que trabalhava comigo na IGCOM, um outro diretor, foi como diretor de logística, e me ligou um dia e falou assim, Paulão, tem uma vaga de marketing aqui, eu falei que é você. Topa? Cara! Ainda voltei, eu ia falar assim, mas eu não falo inglês. Eu falo do meu jeito, mas eu falo. E fui para a primeira entrevista com o cara, um gringo. E foi uma entrevista mais desafiadora da minha vida, porque foi a minha primeira entrevista em inglês de emprego, para um cargo de gerência numa multinacional, naquilo que eu queria fazer. E começando do zero, Greenfield. Então, Greenfield também foi uma marca muito constante na minha carreira. E o da Saidun me deu essa oportunidade, essa entrevista inesquecível. Foi um mestre também. E quando eu saí de lá, eu não tinha certeza se eu ia ser contratado ou não. Mas sabe aquela certeza de você sair vivo de uma batalha que você achava que você não ia chegar nem na metade? Não sou capaz. Aquela satisfação. O menino lá da periferia vem à mente. Vem à mente. Vem tudo. Vem tudo. Vem tudo. Vem muita coisa. Então, eu saí dali extremamente satisfeito, motivado. Eu falei assim, se eu passei nessa, beleza. Se eu não passei, eu vou tentar em outra. Mas, felizmente, eu fui contratado pela Tech Data. Fiquei como diretor de marketing lá. por quatro anos, três, quatro anos. Criamos as primeiras campanhas de marketing da subsidiária aqui no Brasil. Criamos a marca. Aí a gente já está chegando nos anos 2000, talvez. 97? 97. Sim, 98. mas criar a marca aqui, fazer o lançamento da marca da empresa aqui no Brasil, criar os primeiros programas de canais, os primeiros eventos, mas eventos com verba, com muita verba de marketing, criar programas de co-op, de marketing cooperado, tratar com grandes companhias, como na época era Compac, Microsoft, HP, várias outras grandes marcas, falar com os CEOs dessas empresas. eu como marketing, foi um empoderamento muito grande para mim. Então, fiquei muito, muito, muito satisfeito por aquela batalha, chegar ali, até que apareceu uma outra grande oportunidade. e, como eu disse para vocês, eu sou um cara inquieto, e o dono dessa empresa era uma empresa nacional. Nessa altura do campeonato, você já era casado, casou, teve filhos? Já, não tinha filhos, mas já era casado. Mas, ele não tinha filhos, então, a liberdade ali de... Ainda era uma... Ah, eu não contei um fator dessa primeira empresa, da Tech Data, que também foi muito marcante, que foi a minha primeira viagem internacional. Isso... Marca, né? Marca, pelo amor de Deus. A primeira viagem de avião e a primeira internacional, elas marcam bastante. Marca bastante. A primeira de avião também marcou bastante, mas essa internacional foi, assim, marcante, porque é você e você. Saiu daqui, você embarcou, é a parte fácil. Depois que você desceu lá, no aeroporto... Ou passar na imigração, o primeiro desafio. Primeiro desafio, né? O que você veio fazer aqui, quanto você tem no bolso, onde você vai ficar, por quanto tempo você vai ficar aqui? Então, você vai decorando aquelas respostas, o tempo todo chega lá, se ele inverter aquela ordem, pronto. Então, eu acho que a Tech Data me deu essa grande oportunidade também de fazer essa primeira das milhares de viagens internacionais que eu fiz. E isso foi muito legal. E depois, essa minha empresa chamada União Digital, os donos dessa empresa me chamaram, falaram assim, olha, cara, você fez um trabalho fantástico na Tech Data. Quanto você ganha lá? Eu falei assim, eu ganho isso. Eu falei assim, a gente dobra para você vir para cá e fazer dessa empresa aqui uma grande empresa. Era a única distribuidora da Cisco no Brasil. A Cisco era uma empresa pequena naquela época. A Cisco não era o que a Cisco é hoje. Então, era a única distribuidora da Cisco. Ele mostrou a oportunidade. Nós temos um cliente aqui chamado Cisco nesse portfólio e a gente quer crescer. Então, foi um outro desafio conseguir fazer as primeiras campanhas da Cisco, primeiros eventos da Cisco como distribuidor aqui no Brasil e várias outras marcas que a gente colocou aqui. Conseguimos fazer a primeira transmissão Cisco de telefonia IP de um escritório até o... Na época, não era a Infocom, chamava Condex. Condex? Ficava lá na UAMB. Então, fizemos a primeira transmissão do escritório da Cisco para a Condex, para o IP. E parece coisa assim, hoje, muito simples, mas era um desafio tão grande de você, sabe, conseguir fazer as conexões. A velocidade maior que você tinha lá era 256K. Não sei se você tem que imaginar. Uma coisa que pouca gente abordou aqui nas entrevistas do podcast até agora foi, especialmente as pessoas de tecnologia, foi o desafio do Bug do Milênio. Desafio do Bug do Milênio. Eu lembro que a gente tirou cópia de tudo, deixou tudo impresso porque não tinha certeza se no dia seguinte ia funcionar. É verdade. E você passou por isso também? Eu passei por isso. Mas nessa época eu já estava num outro patamar, né? Mas tinha medo, né? Todo mundo teve medo. E também foi um grande, eu conheço várias, várias pessoas, vários companheiros de jornada que ficaram milionários com o Bug do Milênio, vendendo o backup, vendendo exatamente os discos, os sistemas, o software de backup, de recuperação de desastre, desastre de cover, né? Porque ele vendia, na verdade, o medo, né? Então, tudo na tecnologia é uma grande oportunidade. Eu falo que é tudo éter, porque hoje é super importante e amanhã surge outra tecnologia que vai substituí-la, né? Então, acho que foi um passo muito grande, né? De trazer, de participar desse momento da distribuidora Cisco no Brasil, né? E depois, essa empresa também incentivava os diretores, né? Os gerentes, os diretores a criarem as suas próprias empresas, né? E a gente criou algumas empresas e eu fiquei com uma empresa de publicidade e marketing dentro desse grupo. E também, por isso, me deu a vontade de empreender. Vamos empreender. Inquieto. É o momento de empreender. Eu tinha mais dois sócios, né? E nós criamos a primeira empresa de e-procurement. Uma das primeiras empresas de e-procurement. Mas era voltado mais para o segmento industrial. O que hoje, né? Você tem aí no mercado livre, né? O cliente procurando alguma coisa que quer comprar, a gente fazia isso para o mercado corporativo. Então, listávamos, pegávamos as páginas amarelas, ainda existiam páginas amarelas naquele tempo. E tinha um guia de tecnologia, você deve conhecer, chamava IPESI. que era um guia só... Esse guia eu não conheço. Era um guia de tecnologia. E tinha vários outros guias, vários outros catálogos. Mas com o quê? Com a lista de profissionais? Com a lista de empresas e profissionais. E o que nós fizemos? Catalogamos isso num banco de dados, colocamos tudo lá. E o cara digitava lá, eu quero uma impressora. E apareciam todas as empresas que vendem impressoras. e a gente fazia essa intermediação de compra e ficava com o percentual dessa transação. Foi, não posso dizer que foi mais um voo de Ícaro, mas foi uma experiência edificante porque você tem o peso da responsabilidade de você ser empresário, você ter funcionário, você ter contas para pagar, você ter o governo como sócio em alguns negócios e você entender que aquilo ali é para desbravadores mesmo, é para aqueles que querem, aqueles que têm o grande sonho da vida passar por aquela fase. Óbvio, quando você tem sócios, nem todo mundo está na mesma vibe. Desfizemos essa empresa, acabamos de vender essa empresa para uma outra companhia, foi a primeira que a gente estava tão desesperado que hoje eu considero que foi o primeiro Merging Acquisition que a gente fez na vida. Mas o desespero era tão grande que a gente não deu nem para comemorar. Porque conseguimos apaziguar o problema, pagar os funcionários e não deixar nenhum problema para trás. E daí eu fui convidado para uma outra multinacional que foi a Nortel Networks. Nortel. E aí foi mais um capítulo no mundo das telecomunicações, que era o boom, era o 99, 2000 ali, era o boom das telecomunicações, das telecomunicações, celulares, abertura do mercado para a gente ter o telefone, finalmente ter o telefone fixo em casa. E CDMA, a gente tinha a tecnologia CDMA, não era nem... 1G não era nem isso. E telefônica estava aqui, Telemar, IG, tinham várias operadoras. Então foi um boom. BCP. BCP. Então foi uma experiência muito grande também e eu fui cuidar de uma área chamada... Foi o meu primeiro... Na verdade, o primeiro cálculo como advisor. Porque eu era advisor de data centers, que era algo completamente disruptivo. Tinha uma única empresa que o data center aqui chamava Optiglope, que era um grande data center. O data center era um... como se fosse uma pirâmide do Egito com tudo que está lá dentro, só que ninguém sabia o que estava e como funcionava aquilo. Então eu fui entender esse mercado, cuidar dessa área de data centers e internet, dando aulas e palestras sobre a internet, sobre a origem da internet, como ela vinha, como que as pessoas acessavam. Então a Nortel foi uma grande escola, também uma empresa canadense, uma cabeça canadense, que é uma mentalidade... Mais ou menos o que hoje uma pessoa faria para explicar o metaverso, como funciona... Mais ou menos isso. Como funciona, qual o propósito. Porque desde a ARPANET, dos estudos das universidades, das universidades nasceram, foi interessante. E eu acho que essa trajetória também me deu, Marcelo, uma visão de que hoje o nosso querido mestre aqui, Walter Longo, fala de nexialismo. Eu comecei a fazer todo esse caminho de volta, escrevendo o nosso glorioso livro, capítulo do livro aqui. Cara, eu era um nexialista e não sabia. Como tem muitos aqui, muita gente aqui que não sabe, não se deu conta de que o nexialismo ele é uma valorosa característica, qualificação que poucas pessoas têm. Porque não adianta. Se tiveram a oportunidade de passar ou por setores ou por atividades dentro da mesma empresa, que criassem nele uma experiência mais ampla. Mais ampla. E foi o outro marco na minha vida, porque foi na Nortel que eu conheci a minha esposa. Minha esposa atual e hoje a mãe da minha filha. Onde que ficava a Nortel? Ficava ali na Marginal. Na Marginal? É. Ali perto da ponte do Transamérica. Teve outro nome antes de Nortel. Ali era... Como que era o nome? Eu lembro dessa mudança. É. Ficava ali naquele prédio que onde era o Hotel Transamérica ali. É. O Hotel Transamérica. Então, foi ali uma grande escola também de entender, de ver onde a tecnologia podia levar a fibra ótica. A fibra ótica começou a ser implantada ali. A Nortel era um grande fabricante de fibra ótica. Você vai vendo que muitas das tecnologias que eu consegui vendia, tinha que vender, tinha que explicar, tinha que evangelizar os canais. E essa vivência com canais é muito interessante. Porque você vê o crescimento, você vê do estágio zero de um canal até ele fazer a primeira venda, até ele fazer a segunda venda, até ele se tornar grande. Eu tenho exemplos de canais hoje que são multinacionais, que eram pequenas empresas. A Stefanini era um canal pequeno. O Marco e a Stefanini eram ele e mais quatro, cinco pessoas. E a gente me lembra de ir fazendo palestra, dando treinamento, workshop para essas empresas, para pequenas empresas. E hoje você vê que são grandes, grandes multinacionais até, de tecnologia. E eu acho que isso ajuda a gente a entender que é importante você se especializar, você ter segurança naquilo que você quer ensinar, ou que você quer vender, mas você não deve fechar muito o seu fluxo, porque senão você perde grandes oportunidades. Aqui na Board Academy a gente tem uma frase que eu acho que é do Eduardo Gomes, que fala que o conselheiro tem que entender de negócios e não de um negócio. É isso. E muitas vezes a gente faz uma carreira executiva muito pautada no único setor ou numa única atividade. Então, eu sou financeiro, eu só trabalho com finanças. Ou eu sou financeiro, mas eu só trabalhei em empresas de TI. Eu nichei muito o meu segmento, meu networking, meu público. E aí, como conselheiro, será que eu vou sentar em uma roda de conselho e falar só de finanças? Será que eu vou ser conselheiro só de empresas de tecnologia? Eu não posso ser conselheiro de uma farmácia? Por quê? Porque eu nichei a minha carreira inteira e o conselho é consequência da primeira carreira. e não dá para você voltar três casas. Não dá. Nenhuma casa sequer você consegue voltar. Claro que você pode. Você não vai se tornar um cara financeiro, como é o exemplo aqui. Não vai se tornar um profundo especialista de vendas. Mas você pode aprender sobre vendas. Sim. E poder interagir em uma reunião e falar sobre o tema e ajudar a empresa naquela causa também. Então, por exemplo, eu sou esse cara de finanças. Mas eu consigo conversar com a empresa sobre vendas, sobre marketing, sobre cultura, sobre o problema ambiental. Por quê? Você tem uma como diretor, você tem uma visão macro. Na empresa onde você era diretor, apesar de você ter um background numa área específica, nas reuniões de diretoria, de conselho, você participa de diversos temas e você vai aprendendo. E aquilo que você não sabe vai buscar jogo e vai estudar e vai buscar esse conhecimento. A gente fala muito isso para os board members aqui. Não se detém apenas no certificado de formação com a Board Academy. se você é uma pessoa que veio de RH e não sabe nada de finanças, vai estudar alguma coisa de finanças. Se você é de finanças mas não sabe nada sobre vendas e marketing digital, vai estudar um pouco sobre isso para você ampliar a sua caixa de ferramentas. Eu acho que isso que o Board Academy faz, o Board Academy faz também, ela dá uma oportunidade aqui de muitos conselheiros e muitas pessoas que estão pensando em entrar para o Board Academy de ter num único hub todas essas experiências valiosas que nem sempre a gente tem oportunidade de compartilhar. Dificilmente muitos com quem eu vou compartilhar isso? Onde eu vou compartilhar isso? As pessoas que fizeram essa trajetória comigo, cada um está na sua carreira, cada um está no seu objetivo também. Então acho que poder ter essa oportunidade de mostrar quanto a tecnologia tem sido importante, mas você está um passo à frente ou está olhando para os lados é super importante. E finalizando isso, depois da Nortel eu fui para a distribuição, fui trabalhar nos grandes distribuidores também, trabalhei nos distribuidores até chegar na última empresa corporativa que eu trabalhei, que foi a Logitech. Comecei com a LifeSize, que era uma subsidiária da Logitech aqui no Brasil. Eu fui o Counter Manager da LifeSize aqui. Mais uma vez, Greenfield, falando de videoconferência, quando a grande referência de videoconferência era exatamente a Cisco. Até hoje é, né? Hoje talvez não seja mais como já foi, né? Porque hoje a videoconferência, você tem que entender que ela não... Como o Hardware, ela sempre foi. Como o Hardware, ela sempre foi uma grande referência. Mas a grande referência era a Cisco, era a Policom, e a gente era uma empresinha desse tamanho aqui, querendo pegar um pouco desse mercado. Então Greenfield, inquieto, provocador. Então fui para esse desafio de fazer a LifeSize ganhar corpo aqui no Brasil. Era uma divisão da Logitech, que era uma empresa suíça super conhecida por periféricos, por acessórios. E consegui fazer essa empresa crescer aqui, ter relevância, ter distribuição, ter canais. e aí depois a Logitech fez um merge, na verdade um spin-off da LifeSize. E eu fui para dentro da Logitech cuidar desta área de B2B e videocolaboração. E fiquei lá nos últimos 12 anos. Até que... Parabéns pela carreira. Toda essa trajetória foi aí que eu conheci o Walter Long em uma dessas minhas palestras sobre tecnologia, sobre videoconferência, sobre trabalho remoto, sobre como que o home office ia mudar a vida das pessoas. Eu compartilhei uma palestra com o Walter Longo, conheci, a gente ficou amigo, emprestei alguns equipamentos para ele. E íamos falando até que ele resolveu montar o conselho virtual. Eu falei assim, cara, você é o cara perfeito para a gente ter como referência do conselho virtual. E foi por conta dessa condução do Flávio Tavares e do Walter Longo que eu estou aqui. Na boa da carne. Olha só, que legal. Parabéns pela carreira. O Walter é grande parceiro nosso, conselheiro aqui da Board Academy. Inclusive, outro dia surgiu aí uma piadinha assim, um comentário de uma postagem só no LinkedIn que ele curtiu e até acho que fez um comentário. E alguém falou assim, cara, eu acho que o Paulo é importante mesmo porque até o Walter Longo curtiu e comentou. Olha só que interessante. Porque a gente publica várias coisas, quase que todo dia aqui. E o Walter é difícil, mas a gente tem tempo para curtir ou ver alguma coisa. e o seu, ele curtiu e fez um comentário. E aí virou assim, vamos olhar direito para o Paulo que o Paulo acho que é referência e a gente não está sabendo. Não, cara, a gente fez coisas grandiosas. Ele ajudou o Flávio Tavares a fazer primeiro o Welcome Tomorrow aqui, né? E me chamou para esse desafio para o Paulo, vem com a gente. Falei, vou, dou os equipamentos. Mas uma das coisas que marcou é que o Walter tinha um pointer da Logitech com a Spotlight e era um dos únicos que tinha aqui no Brasil. E aí acho que quebrou o dele, teve um suporte e tal. Eu falei assim, Walter, deixa eu dar um outro que está aqui. Eu fui na empresa dele. A gente ficou compartilhando tecnologia e ele me indicava para muitas pessoas. Cara, você está com problema com vídeo de colaboração? Esse cara aqui, fala com o Paulo que ele resolveu a minha vida, que ele tinha, ele era conselheiro de várias empresas, ele tinha que ir fisicamente para isso, como acho que acontece com muitos, né? Aí com a videoconferência ele montou lá no escritório dele e falou assim, vinde a mim. e as pessoas começaram a fazer. Então foi uma, acho que foi um casamento perfeito. Fiquei muito feliz também com essa parceria, com essa união do Conselho Virtual com a Borda Academy e para mim foi mais do que uma celebração. Explica para o pessoal que está nos assistindo o que é o Conselho Virtual. O Conselho Virtual é nada mais do que o conselho, só que ele virtualmente, por videoconferência. Ele não, ele não compunha reuniões presenciais. Mas é uma plataforma? É uma plataforma. É uma plataforma. Então, em vez do empresário se reunir com seus conselheiros num Zoom, num Google Meet, ele usa uma plataforma? Ele usa uma plataforma. Uma plataforma onde o Walter, na verdade, e o Flávio Tavares faziam, vai dar a seleção, analisavam qual era o problema que ele queria resolver dentro, na verdade, no catálogo, um portfólio de conselheiros, que são indicados de acordo com a dor do cliente. E eram pessoas de diversas áreas, que não eram conselheiros formados. Esse era um diferencial, ele não tinha uma formação de conselho. Ele era um dono de uma startup, ou um líder, ou um diretor de uma empresa. Tinha expertise para resolver aquele problema. Tinha expertise para resolver aquele problema específico. E era uma reunião virtual, duas, três reuniões virtuais. Como um conselho as a service. Conselho as a service. Era um conselho drive-thru. Drive-thru. Isso aí. Legal, muito bom. E hoje, saindo dessa empresa, você enveredou para o lado do conselho. Como é que foi essa transição? Como é que isso se deu? É, saindo dessa empresa... Porque você ainda é jovem, né? Sim. Tem muita gente que pergunta se expor. Eu sou muito jovem, será que o conselho é para mim? Eu ainda tenho muita pista para queimar no mercado executivo? Não, o pessoal comenta isso. Quando eu falo se sou conselheiro, a visão de conselheiro é que é uma pessoa idosa, de cabelo branco, com toda a bagagem ali de mestre, né? Faria falou os notáveis. Os notáveis, né? Mas eu acho que, como eu falei no começo, né? Dessa nossa bate-papo aqui, o conhecimento é mais importante do que é da inteligência, mas o conhecimento também é mais importante do que todas as experiências. Porque se você tem conhecimento de algum fato, mesmo sem devivir daquela experiência, você pode comentar, você pode defender, você pode abordar, você pode, inclusive, argumentar em cima daquilo, porque você conhece aquele assunto, mesmo que você não tenha vivido, você não tenha sido profissional disso, né? E eu acho que isso é um grande diferencial de você não precisar ser muito velho ou ter, ser velho, jovem há muito mais tempo, né? Vamos chamar assim, para você fazer parte, para você ser conselheiro. E um desses parceiros, na verdade, ao longo dessa jornada, ele falou assim, Paulo, o que você vai fazer, cara? Primeiro eu precisava fazer um curso de francês, porque uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz, quando eu fui o meu self-learning, de inglês, eu falei assim, cara, se eu romper essa barreira, eu vou fazer outra. Aí eu fui para, dessa vez eu fui para a escola, na verdade, para fazer realmente essa barreira, né? Da língua francesa. E a minha filha falou assim, pai, o que você vai fazer francês com 53 anos? Vai usar onde isso? Você nunca vai falar, nunca vai falar francês fluente. Tipo assim, não, mas eu vou falar mais que você. Isso é verdade. Pode ser que não. E dessa classe, exatamente isso. A idade do pessoal, era a gente que estava indo fazer intercâmbio, era a gente que estava entrando em uma empresa e tal. Eu tinha o dobro ou mais da metade das pessoas que estavam ali. Mas foi uma experiência legal porque eu passei com uma super nota, né? E o pessoal falou assim, cara, o velhinho ali, né? Deu uma lição que nunca é tarde para a gente aprender. Com certeza. E eu acho que esse conceito de você querer aprender, né? Independente da sua idade, independente do seu cargo, porque tem muitas pessoas também que chegam em um cargo de diretor, vice-presidente, CEO, e eu falo assim, eu não vou para um banco de aprendizagem de escola, a não ser que seja uma pós-graduação. Acho que já aprendeu tudo e é o começo da obsolescência. Obsolescência. Então, esse curso de francês foi interessante, porque também foi uma descompressão desses 12 anos ininterruptos numa companhia, nunca tinha ficado numa companhia há tanto tempo. Fui fazer uma viagem, fui visitar umas feiras, visitei várias exposições, comecei a ser convidado exatamente para fazer algumas palestras, amigos, o Dante e o Renan Hanouch começaram a me chamar para fazer palestras junto com eles, aprendi muito com eles, comecei também a ser host de alguns podcasts de tecnologia, de entrevistar algumas pessoas e ficou legal isso, mas a gente precisava fazer algum dinheiro também, porque estava divertido, mas precisava a gente remunerar todo esse conhecimento. As reservas acabam. As reservas acabam, que é um dos grandes aprendizados que a gente tem que ter durante e ao longo da vida. O Farias fala muito isso, você também, que a gente tem que olhar, porque tem aventura com responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante. E um desses parceiros, um dessa empresa, me convidou, falou assim, olha, tem um plano de internacionalizar a minha empresa, eu quero crescer, eu quero fazer, eu quero abrir, eu tenho uma fábrica na China, eu quero abrir uns filiais na América Latina, só que eu sou um cara aqui de interior, de Minas Gerais, eu não sei fazer isso. Quer sentar aqui, me ajudar a fazer isso? E aí, eu estou há um ano ajudando essa empresa nessa trajetória, estamos muito bem, resultados estão chegando aí. Você sabe que nós temos a parceria internacional com a Board Partners, que é uma empresa da Alemanha, com sede em 13 países, um ecossistema total de uns 12 mil conselheiros. Uau! Então, depois se fizer sentido aí, dependendo da internacionalização, a gente pode conectar com a Board Partners, porque eles têm conselheiros, talvez no país que vocês estão querendo ir, para apoiar vocês lá localmente. Opa! Isso sim, com certeza. é um grande vantagem. Assim como eles, quando querem vir para o Brasil, nos usam como apoiadores, nós podemos também usá-los. Seja para montar uma internacionalização, que é montar uma filial ou uma empresa lá fora, ou até mesmo para comprar. Eu preciso desenvolver um fornecedor na China. Tem alguém aí de confiança que pode me ajudar? Temos um Board Member. Legal. Eu queria comprar não sei o que da Alemanha. Tem alguém? Tem. Eu queria vender para a Inglaterra. Tem alguém aí que pode me ajudar a abrir o mercado? Não, e às vezes tem a parte fiscal, que é muito difícil para a gente entender a parte fiscal de outros países. Nós tivemos a dificuldade de entender como é abrir uma empresa em outro país, como é a legislação, como você tem finanças, como você tem que se estruturar financeiramente nos outros países. Depois a gente pode fazer a conexão. Muito bom. Tem duas perguntas que a gente não pode deixar de fazer no nosso podcast. Eu vou fazer uma agora, e a outra eu vou deixar para o finalzinho. Uma pergunta é sobre recomendação. Você que é um cara que se autointitulou de autodidata, começando com dicionário, primeira vez que eu vejo alguém falar de dicionário. Eu achava que o meu tio fazia uma coisa legal que era a palavra cruzada. Eu lembro quando eu era criança e ele adorava ir na banca de jornal e comprar a palavra cruzada. Eu falava, tio, não tem nada melhor do que ficar fazendo isso aí. Ele falou, não, isso aqui, a cada pergunta que faz aqui que eu tenho que descobrir qual é a palavra, me faz pensar, me faz estudar, e aí eu aprendo. Caramba, ele já tinha seus 70 e poucos anos e morreu fazendo palavra cruzada. E aí você agora me trouxe uma nova lição que é o dicionário, cara. Parabéns, excelente. Então, eu não sei se vai ser o dicionário, mas eu queria uma recomendação sua de um livro, de um filme, de uma série, alguma coisa que você possa deixar para os nossos telespectadores aí, ouvintes. olha, eu li um livro recentemente, eu tive, durante essa trajetória, eu tive o prazer de fazer essas viagens internacionais e eu tive o prazer de participar da posse do primeiro mandato do Barack Obama. Uau! Inesquecível. E depois disso, ele escreveu um livro, Terra Prometida. E eu acho que esse livro, ele é recomendado para mostrar exatamente o prefácio do meu capítulo, que as suas origens não definem os seus destinos. Então, os dois livros do Barack Obama são fantásticos. Terra Prometida, de Barack Obama. Tem ele em português? Tem ele em português. Tem ele em português. Olha, excelente dica. Que bacana. E, Paulo, hoje você está aberto para ser conselheiro em outras empresas. Além de conselho, outras atividades te interessam como uma consultoria? Como é que é? Como é que está a sua disposição? Sim, sim. Estou aberto para ser conselheiro em outras empresas, ser uma consultoria, participar também de startups. Greenfield é a minha especialidade, de dar os primeiros passos de algumas empresas. Você fez isso, né? Você tem expertise. É, fiz isso. Empresa que quer vir para o Brasil, não sabe como começar, que é precisa de um consultor para fazer esses primeiros, esse primeiro movimento de engatinhar até começar a andar com os próprios pés. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Principalmente, essas empresas que precisam desenvolver canais de distribuição, canais de revenda, evangelizar, treinamento, sales enablement. Então, isso é uma das coisas que eu estou sempre aberto a ajudar a agregar para as empresas que quiserem. bacana. Como é que as pessoas te encontram? LinkedIn, Paulo Cardoso? Paulo Cardoso, estou lá. Cardoso com S ou com Z? Paulo Cardoso com S. E aí, talvez, Paulo Cardoso pode aparecer algum outro. Vocês vão ver a minha foto lá, vão saber que isso é ele. É isso aí. Guarda a foto, dá um pause aqui no YouTube, para no LinkedIn, Paulo Cardoso. Eu acho que é esse aqui, clica lá. Na dúvida, procura pela última empresa, talvez que esteja lá também. Isso, Logitech. Logitech. que lá você vai encontrar o Paulo Cardoso. Muito bacana. Meu amigo, caminhando aqui para uma hora de conversa, voou o tempo. Excelente. Eu queria te fazer uma última pergunta que tem a ver com o conselho. Hoje, o Paulo, com toda essa experiência que você tem, essa bagagem, se pudesse voltar lá atrás no tempo, daquele garoto que olhava para o cenário ao redor e não via muita expectativa, muita perspectiva de sair daquele status quo, do mesmo futuro que talvez muitos amigos tiveram. Que conselho o Paulo de hoje poderia dar para aquele jovem Paulo? Olha, eu acho que se o Paulo de hoje pudesse dar um conselho para aquele Paulo é que fizesse um esforço grande para trazer mais dos meus comigo. Porque essa minha posição hoje é uma posição muito solitária. Essa minha história é uma posição, é uma história que pouquíssimas pessoas vão conseguir contar. pouquíssimos líderes da minha cor estão sentados nas cadeiras de conselho, estão sentados na presidência de empresas. Então, se eu pudesse, eu traria mais pessoas como eu até aqui. Eu teria dado esse conselho para mim. Caramba, Paulo, você me emocionou agora, cara. Eu já vi muita gente aqui no podcast dar conselho para si mesmo, acredite em você, vá firme, não desista, esse tipo de coisa. mas trazer mais pessoas comigo. Que frase impactante. Parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Agora, se serve de consolo ou apoio, saiba que esse podcast e tudo que você está fazendo hoje e que ainda vai fazer na sua carreira, você ainda pode trazer muita gente com você. Talvez não aqueles mesmos amigos que sumiram, que se perderam no meio do caminho, mas novos amigos, novos jovens, novas gerações que estão surgindo. e que você pode ser um porta-voz, uma bandeira, uma referência para eles também escolherem um outro caminho, como diz no título do seu livro. É isso aí, as nossas origens não definem os nossos destinos. As nossas origens não definem os nossos destinos. Eu, filho de um mecânico com uma dona de casa, neto de um zelador, o Paulo, também de uma família de origem pobre, periferia de São Paulo, poucas expectativas. Você sabe que eu me identifiquei muito quando você falou dos amigos, porque eu sou branquinho assim, branquelão assim, mas eu vivi num setor meio barra pesada também, onde, vamos falar a verdade, a maioria foi preso ou morreu. A verdade é essa. A minha realidade é essa. E a gente ter chegado aqui não é porque a gente é especial, não. É sobrevivente. fez e fizemos escolhas no meio do caminho para sobreviver, estudo acima de tudo, muito estudo, muita dedicação e a gente chegou em algum lugar. E tomara que a gente possa também ajudar outros a seguir esse caminho com uma frase que você falou, trazer outros comigo. Parabéns, Paulo. Obrigado. Muito bem, meus queridos, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu não sei você aí, mas eu, eu de verdade me emocionei com essa última fala aqui do Paulo. eu espero que você tenha gostado. Se conecte com o Paulo Cardoso lá pelo LinkedIn, saiba mais sobre a carreira dele. De repente, ele pode ser um mentor, um conselheiro, um consultor para te ajudar, seja você executivo, você empresário ou conselheiro. E conte conosco aqui da Board Academy também, estaremos aqui sempre à disposição de todos vocês. Meu muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.